Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Policiais do 41º BPM, Irajá, prenderam um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas no Morro da Pedreira, em Costa Barros. Jean Carlos Fernandes da Silva, conhecido como Pichadão, foi encontrado em uma casa no Morro da Quitanda, na Pavuna, e não apresentou resistência à prisão. O diz que denúncia oferecia R$ 2.000 para quem desce pistas sobre a localização do suspeito. Isso teria acontecido em 2012. Um soldado da Polícia Militar foi encontrado algemado e com quatro tiros, dentro do porta-malas de seu próprio carro, na rua Clodoaldo de Freitas, em Guadalupe, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o policial estava desaparecido e foi encontrado por policiais do 41º BPM, Guadalupe. O soldado André participava de uma festa na Comunidade do Bata, em Realengo, na Zona Oeste, quando foi reconhecido como militar e foi sequestrado por um grupo de traficantes. Que o teria levado para a comunidade da Quitanda, na Pavuna, que tem como gerente-geral o traficante Jean Carlos Fernandes da Silva, o Pichadão. Chegando lá, Pichadão teria dado a ordem. A maioria dos Adantigo, da época de Lin, a raiva maior dos rivais era do Comando Vermelho, mas por incrível que pareça, Pichadão é da época que Terceiro Comando era unido com o Ada. Não sei o que tinha, mas seu ódio pelos Terceiro era grande. E esse foi um de seus motivos pela sua morte. O Haro já estava planejando pular para o Terceiro Comando Puro, e na certa o Pichadão não iria aceitar. E por outro lado o Terceiro Comando também não. Como prova que Haro iria por a bandeira do Terceiro na comunidade, a ordem foi matar o Pichadão e outros traficantes do Estado. E isso aconteceu. Tchau. Tchau.